Olá, nós da Câmara da Mulher Empreendedora, das ACIP-CDL de patrocínio, estamos participando de uma campanha para ajudar a Casa do Idoso Recanto São Vicente, que passa por um momento de extrema gravidade com vários internos já infectados pelo coronavírus, inclusive com registro do primeiro óbito. Toda a sua colaboração, toda a sua participação é importante, com qualquer quantia. Todas as contas bancárias da Casa do Idoso estão disponibilizadas nas redes sociais. A sua doação pode salvar vidas.